Na região leste, a operação Êxodo da Polícia Militar mandou para a cadeia um rapaz de 19 anos e apreendeu um adolescente de 15, no distrito de Era Nova, em Alpercata. Materiais relacionados ao tráfico de drogas foram recolhidos. Segundo os militares, a dupla tentou fugir do cerco policial e correu para uma região de vegetação. Foi preciso acionar o policiamento aéreo. E o apoio dos militares da 5ª Companhia Independente. As imagens mostram o momento em que o rapaz de 19 anos e o adolescente de 15 foram abordados embaixo de um pé de manga. E durante o patrulhamento, durante a operação Êxodo, com o apoio do Pegasus, viatura de governador Valadares Sáquico, com o órgão e comando da unidade, logramos êxodo em prender o cidadão que portava consigo droga e balança de precisão. De acordo com a Polícia Militar, contra o rapaz de 19 anos, havia o mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça. Ele é suspeito de vários crimes em Alpercata e em governador Valadares. Ao verificar a sua situação, o mandado ainda encontrava-se em aberto, sendo executada a prisão em flagrante pelo posse de droga e a sua prisão em virtude do mandado. Na ação, a polícia apreendeu drogas, cerca de R$ 375,00, uma balança de precisão e isqueiros. Os jovens e todo o material foram levados para a Delegacia Civil de governador Valadares.